O que é a doutrina espírita? Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Kinesibeck e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o tema doutrina espírita e a cogência entre ciência, filosofia e religião. Como nós estamos em um ambiente seguro, seguindo as normas dos órgãos de saúde, eu vou tirar a máscara para poder falar melhor. Então, eu gostaria de começar essa palestra falando um pouquinho sobre evolução. A gente sabe que tudo evolui. Hoje nós estamos em um nível de conhecimento tal que a gente sabe que tudo está em evolução. Só que nem sempre foi assim. Houve uma época lá, na época dos gregos antigos, onde se pensava, por exemplo, que o mundo, o universo como um todo, ele era constante e permanente. Ou seja, as árvores, os rios, a natureza, as florestas, as montanhas, sempre foram daquele jeito e sempre continuariam sendo daquele jeito que elas são. Hoje a gente sabe, com a teoria da evolução das espécies, que as coisas não são bem assim. Os animais, ao longo de muito tempo, milhões de anos, eles vão evoluindo, vão criando diferenças de uma geração para outra, pequenas diferenças que ao longo do tempo vão se firmando e se perpetuando. O próprio ser humano, se a gente pega fósseis de seres humanos antigos, compara com atualmente, a gente vê que houve uma grande evolução no sentido físico, do corpo da espécie. Então, o ser humano, a natureza como um todo, se move. E a Terra, como um planeta? Hoje a gente sabe que a própria Terra está em evolução. Então, antigamente os continentes eram mais próximos uns dos outros. Hoje, sabe-se até calcular, nem calculou-se, a velocidade com que os continentes estão a deriva, ou seja, estão se afastando uns dos outros. Então, a gente sabe que o nosso planeta, ele também está evoluindo. Ele não é um ponto fixo e imutável em cima do qual a gente desenvolve a nossa vida. E o universo? O universo, hoje nós sabemos também, é um conhecimento bastante recente, que também está evoluindo, ele está se expandindo. Então, através da teoria do Big Bang, que foi uma conquista muito recente dos cientistas, sabe-se que o universo começou num ponto, um ponto a partir do qual houve uma explosão ou uma expansão, hoje se fala mais sobre expansão do que como explosão, a partir da qual o universo está em expansão, está se expandindo. Essa é uma conquista que não poderia ter sido obtida sem o uso de aparelhos extremamente sensíveis. Porque mesmo que a gente faça uma marcação do céu, por exemplo, e daqui a mil, dois mil anos, faça uma outra comparação e compara as duas, dificilmente a gente vai ver uma diferença. Porque os corpos estão tão longe uns dos outros, que dois mil anos não é praticamente nada em relação ao tempo de vida do universo. Mas a gente sabe que o universo está se expandindo, está em mutação. Em relação a nós mesmos, seres humanos, nós também estamos, não só no sentido físico, mas no sentido como pessoa, como espécie, como cultura, também estamos evoluindo. Basta ver como a gente muda ao longo de uma vida. As coisas que eu faço hoje, que eu penso, a forma como eu encaro a vida, as perspectivas que eu tenho para o futuro, são diferentes de há um ano atrás, cinco anos atrás, dez anos atrás. Então as pessoas mudam. Não só as pessoas, mas a cultura humana muda também. Isso é bem fácil de a gente perceber, se a gente imaginar o mundo como era, cem anos atrás, duzentos anos atrás, ou coisa assim. A gente vê que hoje o nosso estilo de vida é totalmente diferente do estilo de vida anterior. Então nós estamos em evolução, nós estamos em mudança, tudo está em mudança, tudo está em evolução. Agora, essa evolução, o que significa estar em evolução do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista do espírito? Então a gente está sempre crescendo, a gente está sempre se aprimorando, tentando adquirir conhecimento. Aquisição de conhecimento é uma das ferramentas da evolução. À medida que a gente adquire mais conhecimentos, a gente consegue lidar melhor com a complexidade da vida. E a vida vai ficando cada vez mais complexa, acompanhando essa aquisição de conhecimentos de cada um de nós. Provavelmente a vida há cem ou duzentos anos atrás era bem mais simples, os seres humanos não tinham que se preocupar com tantas coisas quanto as que a gente tem que se preocupar hoje, com aquecimento global, com globalização, com fome do outro lado do planeta, e coisas assim como a poluição dos oceanos, coisas que talvez três gerações atrás sequer tivessem noção sobre isso. Então a gente vai adquirindo conhecimento. O conhecimento, o que é o conhecimento? Talvez a gente pudesse fazer a seguinte comparação. O conhecimento é quando eu ligo informações entre si. Por exemplo, se eu vejo nuvens escuras no céu, é uma informação. Se eu vejo que está chovendo, é outra informação. Mas através do conhecimento a gente pode ligar um fato ao outro e ver que para que chova, é necessário que haja nuvens escuras no céu. Por outro lado, se houver nuvens escuras no céu, provavelmente vai chover. Não é certeza absoluta, mas isso é uma grande possibilidade de que chova. Então o conhecimento faz isso. É uma relação entre fatos. É uma relação entre fatos que a gente adquire, que a gente obtém através dos nossos sentidos no dia a dia. Só que esse conhecimento, alguns são verdadeiros, outros não. Então a gente está sempre à procura de conhecimentos verdadeiros que liguem essas informações que a gente recebe o tempo todo, de todos os lados. Claro que alguns conhecimentos, algumas teorias, algumas ideias, com o passar do tempo, se verificam que elas não são verdadeiras. E aí a gente precisa tomar um cuidado com o uso da palavra verdade. Dentro da SBE, dentro da doutrina dos Espíritos, a gente aprende que não existe uma verdade absoluta. A verdade é sempre relativa e é sempre possível ou alcançável. Então a verdade possível é a possível no momento dado conhecimento de cada pessoa e daquele grupo individual. E é alcançável porque é aquela verdade que foi alcançada naquela circunstância. Não significa que ela não seja ampliada através de um conhecimento posterior. Então a evolução é a aquisição de conhecimento. Ora, esse conhecimento que a gente adquire, a gente pode dividir didaticamente entre ciência, filosofia e religião, ou conhecimento científico, filosófico e religioso. A gente faz essa divisão, mas no sentido didático. Não que exista uma fronteira certinho separando o que é um conhecimento do outro. Ah, isso é ciência, isso é filosofia e assim por diante. As fronteiras se mesclam de maneira que ele forma um todo. O conhecimento é um todo só que deve ser único e coerente. Mas didaticamente é interessante a gente fazer essa divisão, entender essa divisão, porque isso nos ajuda, inclusive, a organizar o nosso próprio conhecimento, organizar as ideias. Os campos se dividem não só da matéria em que cada um se ocupa, como também das ferramentas através das quais essa verdade, esse conhecimento, ele vai sendo explorado e vai sendo buscado. A ciência, por exemplo, talvez seja um dos mais fáceis de a gente conceituar. A ciência é o conhecimento acerca do universo, matéria, energia, tempo, espaço, basicamente. As relações que existem entre esses entes físicos que existem no universo. Para adquirir esse conhecimento, a ciência faz uso do método científico, o método científico de busca de conhecimento. Então talvez a gente pudesse conceituar conhecimento científico como aquele conhecimento adquirido através da metodologia científica. E qual metodologia é? Ela consiste basicamente em três passos. Primeiro, é formular uma hipótese. Faz-se uma hipótese que procura explicar algum tipo de fenômeno. O segundo passo é a verificação. Então a gente faz experimentos, verifica se esses experimentos dão certo ou não, faz medidas, compara com a hipótese original, e aí vem a terceira fase, que é a conclusão. Então, claro, os fatos são os fatos. Pode ser que essa hipótese, ela esclareça os fatos, ela reflita os fatos, gerando o que a gente chama de um modelo, que é uma representação da realidade. Geralmente um modelo matemático. Então uma equação, alguma função matemática, que representa aqueles fatos que eu estou observando, que eu estou medindo. Pode ser que aquele modelo, que aquela ideia, ela não represente. Após a verificação na prática, a gente vê que é um modelo incompleto, ou então que ele representa uma parte, mas em alguns pontos ele falha. Vamos dar um exemplo. A história lá, conhecida do Newton e a sua maçã. Então quando Newton viu a maçã cair, ele deve ter pensado, puxa, mas o que fez essa maçã cair? Para que um objeto se mova, a gente sabe, eu posso pegar um objeto qualquer e jogar para frente. Um animal pode pegar um objeto qualquer também e lançar para frente ou para trás ou coisa assim. Um pássaro batendo as asas se coloca em movimento e assim por diante. Mas e a maçã? Se não tinha nada, nenhum agente visível ali, jogando ela para baixo, como é que ela caiu? Aí ele começou a pensar sobre isso, e a gente já sabe o fim dessa história. Ele veio com a teoria da gravitação, explica a ação da gravidade, e vejam que interessante, ele estudou ou observou a queda de uma maçã. Mas a teoria da gravitação, ela não explica só a queda de maçãs, ela explica de uma maneira genérica a queda de qualquer corpo, seja grande, seja pequeno, ele é englobado através dessas teorias. Depois de algumas outras experiências de outros pesquisadores, por exemplo, o Galileu Galilei queria estudar o movimento dos corpos. A relação entre força, velocidade, tempo, distância percorrida, é o que a gente chama de mecânica clássica. Só que na época era muito difícil medir tempos, os relógios, os cronômetros da época, eram muito imprecisos. Então o que ele fez como cientista? Ele criou um experimento através de um plano inclinado. Então em vez de pegar um objeto e soltar simplesmente, e ele não ia ter tempo suficiente para medir o quanto tempo ele leva para cair, ele fez um plano inclinado, de forma que o objeto fosse rolando mais lentamente até chegar lá no fim. E com isso ele conseguiu medidas precisas de tempo. E aí começou a fazer experiências, vários objetos de vários tamanhos, os planos de várias inclinações e assim por diante. E aí ele chegou a um conjunto de equações, de noções que explicavam a queda dos corpos. Então todos esses experimentos, essas tentativas e erros e ajustes acabaram resultando no que a gente conhece hoje como mecânica clássica. Então a mecânica clássica nos permite explicar de uma forma muito coerente, muito precisa, essa relação dos movimentos dos corpos. Acontece que quando a gente para e pensa o que vai acontecer com o corpo em uma velocidade que seja extrema, por exemplo, próximo da velocidade da luz, aí a mecânica clássica já não funciona bem. Ela começa a dar desvios muito grandes em relação a que a teoria prevê e o que realmente acontece. Então o que aconteceu? Veio Einstein, uma outra pessoa, chamado Einstein, se debruçou sobre esse problema e aí ele criou uma nova teoria, que é a teoria da relatividade. Então ela explica, entre outras coisas, a relação, o movimento de corpos quando a velocidade se aproxima da velocidade da luz, ou seja, com velocidades extremamente elevadas. Ora, a mecânica relativística, ela não negou a mecânica clássica, mas ela englobou. É como se a mecânica clássica explicasse uma parte da realidade e depois, com o tempo, ampliou-se esse conhecimento e hoje a gente tem uma teoria maior que explica uma quantidade maior de coisas, mas sem negar aquela teoria anterior, mas sim completando. Então vejam a noção de verdade. Na época da mecânica clássica, a verdade era aquela. Hoje, com a teoria da relatividade, ampliou-se esse conceito de verdade. E os físicos continuam nessa batalha aí, tentando uma teoria que explique melhor ainda o funcionamento do universo. Então, através de experimentações, comprovações, a gente chega no conhecimento científico. Mas, mais assim, próximo de nós, a gente pode imaginar que a ciência nos possibilita um monte de coisas. Por exemplo, hoje está de noite, mas a gente está aqui num ambiente iluminado porque a energia elétrica está sendo gerada numa usina hidrelétrica e ela chega até nós. E, graças a isso, e uma tecnologia, e um pessoal que está trabalhando lá, mantendo para nós as turbinas gerando, a gente tem iluminação nessa sala. A gente faz uso dela e nem se preocupa, às vezes, muitas vezes, com todos esses fatos. Então, a ciência está sempre no nosso dia a dia. Um telefone celular, por exemplo. É uma coisa interessante, né? Eu sei que o telefone celular funciona e que ele é fruto de um conhecimento científico. Agora, se me dessem as peças de que é feito um telefone celular e me pusessem numa mesa e dissessem, monte um telefone, eu não saberia. Quer dizer, eu não detenho o conhecimento de fazer um telefone celular. Mas eu não questiono de que o telefone celular é um produto da ciência. Ele não funciona por magia, não funciona por milagre. Ele simplesmente funciona porque existe um grupo de pessoas que tem o conhecimento, que fazem os telefones celulares e, graças a isso, a gente pode utilizar os telefones. Agora, como nós vamos utilizar esse telefone? Quando eu abro ou vou ligar para alguém ou digitar uma mensagem, que mensagem é essa que eu vou passar ali? Qual é a responsabilidade que eu tenho em relação àquela mensagem que eu estou passando por grupo e que provavelmente vai ser espalhada para outros grupos? E aí a gente começa a ver a parte de responsabilidade do uso desse aparelho celular. Ora, a responsabilidade do uso não faz parte do estudo da ciência porque não é uma coisa que a gente possa fazer uma experimentação, medir, modelar em termos de uma equação matemática ou coisa assim. Ela começa a ser parte de um conhecimento filosófico, um conhecimento moral sobre qual é o certo e o errado dentro do uso, seja do telefone celular, seja de um automóvel, ou seja, do que for que nós temos esses objetos aí da ciência que cada um deles serve para uma finalidade, mas a finalidade real que a gente vai usá-lo depende de uma reflexão mais profunda. E isso aí que nos dá é a filosofia dentro de um campo da moral. Então vejam que existem conhecimentos e não são conhecimentos que possam ser desprezados, que se preocupam em dizer para a gente o que é o certo de fazer, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é a justiça, o que é a bondade, o que é a felicidade. Isso não está na área da ciência, não é através das ferramentas científicas, mas sim através das ferramentas filosóficas que a gente vai chegar nessas verdades, nesses conceitos. A filosofia trabalha de uma forma um pouco diferente. Ela parte de pressupostos, de uma sentença, uma ideia, e depois trabalha-se com argumentações. Existem argumentos que sustentam uma ideia, existem argumentos que sustentam a outra ideia e quantas forem assim. Só que não são quaisquer argumentos. Então a filosofia também tem a sua metodologia, tem que ser uma argumentação coerente e, como dizia Kant, a pessoa tem que ter boa vontade. Ele dizia assim, a única coisa que se exige de uma pessoa para filosofar é que tenha boa vontade. O resto, ela aprende, seja sozinha, seja um aprendizado formal, mas com boa vontade a gente chega nesse conhecimento. O que significa? É a gente se esforçar realmente no sentido de adquirir aquele conhecimento. A gente pesar duas ideias, ver duas argumentações, saber que essa deriva daquela e poder fazer um todo coerente que justifique as nossas escolhas. Mas a filosofia dificilmente vai nos dizer que esse é o certo, aquele é o errado. Existem as teorias filosóficas. Nem por isso são menos importantes, porque à medida que a gente estuda e se aprofunda, a gente tira incoerências internas ou até incoerências sociais que existem quando a gente faz confusão entre os termos. Às vezes, para resolver uma situação, a gente usa uma teoria, uma base de conhecimento. E para resolver uma outra situação semelhante, uma outra base de conhecimento, por quê? Porque com aquela outra base vai chegar no resultado que me interessa. Agora, uma filosofia correta, ela tem que ser correta, não importa qual a situação, assim como a ciência. A maçã cai da mesma forma, seja na Inglaterra, seja no Brasil, aonde for, ou até em outros planetas, ela vai cair, ela vai se comportar da mesma forma. A filosofia também. não importa a pessoa que está filosofando, não importa a pessoa que está tentando escolher qual é o melhor caminho a seguir, ela tem que ser coerente nessa sua decisão. Não que tenha uma única decisão. Pelo contrário, a filosofia, ela abre possibilidades. Por exemplo, o conceito de justiça. É um conceito que vem sendo estudado há muito tempo. Então, nós temos, por exemplo, desde os gregos antigos, novamente falando neles, um dos conceitos de justiça que se atingiu na época era a cada qual segundo o seu valor ou segundo a sua posição natural. Então, é uma ideia que parece bacana. Uma pessoa, por exemplo, que é um bom músico, então é justo que ele seja um músico, que ele possa desenvolver sua profissão, ganhar sua vida através disso. É uma pessoa que é um bom construtor de casas, então é justo que ele leve sua vida construindo casas e assim por diante. Ou seja, é como se cada pessoa, através das suas potencialidades, do seu conhecimento, das suas habilidades, tivesse o seu lugar certo na sociedade. Com isso, ela consegue dar o melhor de si. O problema dessa teoria é que ela não justifica mudanças. E se o músico quiser, por exemplo, aprender a fazer pão ou quiser fazer um pão, então através dessa teoria ele não deveria fazer isso, porque ele deveria fazer aquilo que ele faz de melhor. Deixa o padeiro, que é quem é especializado em fazer o pão, fazer o pão. Assim, desse jeito, renderia mais o tempo, trabalharia melhor a capacidade e o tempo de cada um. Esse é um conceito de justiça também que a gente vê bastante por aí, ou seja, cada um segundo o seu merecimento. Já no século XVIII, só para trazer um outro conceito, veio um outro filósofo que trouxe uma ideia do utilitarismo, que é algo bem diferente. Através do utilitarismo, ele diz o seguinte, Bentham, o nome do filósofo, ele disse que o certo a fazer, o mais justo a fazer, é aquilo que cause o menor sofrimento possível às pessoas, ou, o que é a mesma coisa, dizer que causa a maior alegria possível para o maior grupo de pessoas. Então, ele meio que tentou reduzir a questão da justiça a uma conta, quase uma conta. Então, a gente faz uma conta, vê quantas pessoas serão beneficiadas, quantas pessoas serão prejudicadas. Então, a gente escolhe aquelas pessoas que serão beneficiadas. Vamos fazer um exemplo. Imagine que nós temos uma cidade, sei lá, 20 mil habitantes e que tenha uma usina nuclear nessa cidade. Essa usina nuclear, ela apresenta um problema de um vazamento lá e ameaça contaminar a cidade inteira. A maneira mais rápida, fácil e eficiente de resolver o problema é alguém entrar lá dentro e fechar uma válvula. Só que como não há roupas adequadas, vamos imaginar que não haja uma roupa adequada, essa pessoa vai se expor à radiação e provavelmente vai morrer. Então, um utilitarista diria, não, mas justifica. É melhor uma pessoa morrer e salvar a cidade inteira do que toda a cidade ser contaminada. É uma conta que se faz. Só que aí a gente para e pensa, tá, se houver um voluntário, ótimo, né? Daí perfeito, o problema está resolvido. Mas se ninguém se voluntariar, como é que a gente vai escolher quem é que vai entrar lá e fechar aquela válvula? E aí começam a entrar outros conceitos, no fundo a gente para e pensa, puxa, mas tem alguma coisa errada aí, alguma coisa falta nessa teoria. Você vai convencer alguém, você vai obrigar alguém, como é que a gente vai valorar a pessoa que vai salvar a cidade? Esse exemplo, na verdade, é uma experiência filosófica. Em filosofia também se faz experiências, mas são experiências dessa forma. São construções mentais, são situações que a gente imagina, coloca uma situação, geralmente é uma situação limite, que nem esse caso da cidade e da usina nuclear. E o que a gente faria nesse caso? Aí começam a vir as ideias, tem gente que defende desse lado, tem gente que argumenta desse lado, e aí cada argumento vai se somando num todo geral, até que a gente chega numa conclusão. Vejam que se a gente lembrar da pandemia que nós estamos passando, logo no início houve uma discussão sobre leitos de UTI. É uma discussão que agora eu já não vejo mais, mas a questão era, uma vez que o número de leitos é reduzido, ele é limitado, e o número de pessoas que precisam desse leito é cada vez maior, o que fazer quando tiver mais pacientes precisando do leito do que leitos existentes? E aí se começa uma situação prática, real, que foi vivida há pouco tempo, como é que a gente vai escolher quais pessoas vão ocupar aquele leito e quais não vão? Então, de repente, uma teoria utilitarista poderia ser usada para isso, ou uma teoria mais humanitária de justiça? Sei lá, não existe uma resposta certa, é a sociedade, é cada pessoa que vai dar a sua resposta naquele momento. Se é a melhor ou não, aí o futuro vai ver. Então, vejam que, através da filosofia, a gente consegue trabalhar conceitos que a ciência simplesmente não entra no mérito, não são da área da ciência. E o terceiro conhecimento que a gente vai ver é o da religião. Também é uma esfera diferente da ciência da filosofia, apesar de que existe uma parte da religião, sob outro nome, que estuda ou incorpora essa parte, desculpe, uma parte da filosofia que incorpora essa parte de religião. Na religião, a gente pode pensar assim, existem tantas religiões no mundo e já existiram outras tantas que não existem mais, tantas pessoas que se dedicam a essa ideia, aquela ideia, o que é igual, qual é o fundo comum de todas essas religiões, de todas essas concepções de vida e de existência. O que todas elas têm em comum que a gente pode chamar religiões, classificar como religiões. Então, aqui na SBE a gente estuda que o que define uma religião basicamente é o conhecimento que se tem sobre as questões do sentido e significado da nossa vida, da nossa existência. O sentido e o significado da vida. Quando a gente pensa em significado da vida, a gente está se preocupando em saber questões como da onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, existem várias religiões que deram respostas a essas perguntas. Da onde nós viemos? A gente pode imaginar algumas religiões pregam que o ser humano não a parte física mas a parte da alma do espírito ela é criada junto com o nascimento. Ou seja, nós somos criados quando a gente nasce. E após a morte a alma, a existência continua e aí a pessoa vai para um lugar especial. Conforme o que ela fez ao longo da vida ela vai para um lugar bom ou vai para um lugar ruim. Várias religiões trabalham essa ideia já é uma ideia bem presente na história da humanidade. Então, nós temos um começo fixo e não temos um fim. Outras religiões podem pensar ao contrário. O nosso início é muito antes do nosso nascimento assim como a nossa existência vai se continuar vai se prolongar além da nossa morte. Essas são as religiões geralmente as encarnacionistas como é a doutrina dos espíritos. Então, a doutrina prega que nós não fomos criados nessa encarnação pelo contrário a gente vem de uma série de encarnações anteriores. Estamos aqui nesse momento nessa hora passando por essa vivência que a gente precisa passar por nosso aprimoramento e depois nós vamos continuar a existência num outro plano até que chega uma hora que a gente reencarna um plano diferente para continuar o nosso aprendizado. Já outras concepções assumem, por exemplo, que a vida ou a existência como consciência ela está intimamente ligada à parte biológica do corpo. Normalmente são conceitos que estão mais ligados ao conhecimento científico da vida, ou seja, o conhecimento fisiológico do nosso corpo. Elas dizem que a gente, a nossa mente, a nossa existência como ser pensante e ser que quer coisas, ela se criou junto com o corpo e quando o corpo se desfizer a mente vai se desfazer também. Então, nesse tipo de concepção a gente não tem um passado antes e também não vai ter um futuro depois. Então, a gente só tem esse espaço de vida enquanto estamos aqui nesse plano. Então, são três concepções diferentes das religiões. Vejam que esse é o significado da vida. Com esse significado, que na verdade é uma escolha às vezes pessoal, às vezes ela é imposta pela sociedade, seja pela macrocultura ou seja pela cultura da família, às vezes ela é imposta, mas de qualquer forma muitas vezes é uma escolha pessoal. Ela leva a nós darmos um sentido, uma direção para a nossa vida no aspecto assim, o que eu vou fazer dessa existência que me foi dada? Isso depende fundamentalmente da resposta da primeira pergunta. Se as religiões, por exemplo, que pregam que a gente está aqui numa espécie de prova e conforme a gente for bem ou mal, o nosso destino estará selado para a eternidade. Então, nesse sentido, a pessoa vai se preocupar bastante em viver da melhor forma possível aqui para ser merecedora desse destino bom lá para frente. Ou então, às vezes não, às vezes a pessoa abre mão do destino porque ela quer conseguir alguma coisa aqui e agora. Então, ela faz alguma coisa que reconhecidamente ela entende que vai contra o desejo natural, digamos assim, desejado, mas ela faz essa escolha consciente. De qualquer forma, ela está fazendo, direcionando sua vida para esse fim que seja de um lado ou do outro. Às vezes, essa direção pode ser no sentido mais moral, fazer o bem para as pessoas, não fazer o mal, não só não fazer o mal, mas fazer o bem. Às vezes, ela é mais no sentido preceitual, no sentido de seguir uma receita. Então, o líder espirituoso ou o livro religioso diz que para conseguir o objetivo, eu tenho que fazer isso, isso e isso, seguir aquelas regras. Então, ela impõe uma série de regras e a pessoa para e pensa, se eu seguir essas regras, ótimo, eu estou bem encaminhado, vou ter assegurado a minha existência no futuro. Outras já são um aspecto mais moral, então elas pensam, não, não importa tanto as regras, se eu for uma boa pessoa, então eu vou atingir o meu objetivo lá na frente. Para uma religião que seja reencarnacionista e principalmente evolucionista, como é o espiritismo, a concepção é totalmente diferente. Eu não devo apenas seguir regras ou fazer o que os outros dizem que é certo eu fazer, mas uma vez que a gente está aqui para evoluir, então eu tenho que aprender a evoluir. A evoluir significa o quê? Me superar. Então a doutrina espírita prega uma superação de si mesmo. Nós estamos aqui para evoluir, ou seja, para aprender coisas que nós não sabemos ainda. e aí nesse sentido, como que cada um vai direcionar a sua existência? No sentido de aproveitar o melhor possível essas experiências pelas quais a gente passa, sabendo que elas são importantes para o nosso aprimoramento. Então a gente tem que identificar quais pontos eu tenho que melhorar, em quais pontos eu tenho dificuldades, ou me causo um sofrimento, ou eu causo sofrimento aos outros, e nesses pontos eu trabalhar. E aí eu vou evoluindo, vou aproveitando essa oportunidade de estar aqui para melhorar. Além da evolução pessoal, é importante para nós a evolução da sociedade e do planeta como um todo. Então a gente nesse caminhar vamos ajudando a deixar um planeta cada vez melhor, ajudando a evolução de outras pessoas que estão conosco nessa caminhada, sabendo que amanhã ou depois a gente vai estar aqui novamente, reencarnado, provavelmente nesse plano, e na esperança de que seja um plano melhor, uma situação melhor da que nós deixamos. Agora, já a terceira opção, uma pessoa que acha, por exemplo, que a existência começa no nascimento e termina na morte, ela provavelmente vai orientar a sua vida no sentido de aproveitar o melhor possível esse tempo de que lhe foi dado. E esse aproveitar o melhor possível tem vários significados. Não é necessariamente ruim, existem muitas pessoas que acreditam desse jeito e que tem uma vida extraordinária, fantástica, de auxílio ao próximo, de dedicação e de doação. Esse não é o problema. Algumas outras pessoas acham que não, daí no sentido mais utente, mais assim de querer aproveitar o melhor possível essa vida a todo custo, porque é a única possibilidade que ele tem de aproveitar essa existência. Outras pessoas dentro dessa ideia podem pensar assim, não, então o que importa mesmo é o legado que eu vou deixar. O que eu vou deixar nesse mundo para as próximas gerações? E aí ela se preocupa de fazer alguma obra e de repente uma obra que perdure ao longo das gerações e que ela possa ser lembrada como a pessoa que fez aquilo para o bem dos demais. Outras pessoas gastam seu tempo, por exemplo, suas energias, garantindo um futuro bom para os seus descendentes. às vezes a pessoa está numa posição boa ou numa posição em que ela pode amelhar bastante bens e ela fica insegura. Puxa, mas será que os meus filhos, os meus netos terão essas condições? Será que eles terão uma boa vida? E aí ela dedica seu tempo, seu esforço para independente às vezes de regras morais amelhar bens para poder deixar para os seus descendentes. Então são posições da vida que dependem fundamentalmente daquilo que a gente espera após essa vida. Então nós temos o conhecimento científico, filosófico e o conhecimento religioso. Ora, a gente trabalha sempre a cogência dos três conhecimentos. O que significa a cogência? A cogência significa que esses conhecimentos têm que estar coerentes entre si. Eles têm que estar cogentes. Para nós isso parece bastante óbvio atualmente. lembrando que existem partes do mundo em que essa cogência não é tão óbvia assim. Mas se a gente pensar num passado não tão distante, 400, 500 anos atrás, a gente vai ver que entre o embate entre ciência e religião, uma verdade científica que se alcançou na época e uma verdade religiosa que sempre foi pregada, então havia um embate e muitas vezes com finais trágicos esse embate. porque a pergunta que se fazia é o que vale mais aquele conhecimento religioso, embasado, bem fundamentado que vem sendo transmitido de gerações em gerações ou aquele conhecimento novo que veio de observação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e que de repente descobriu que as coisas não são daquele jeito. Então havia um embate muito forte entre ciência e religião e a parte filosófica era muito ditada, muito direcionada para a parte religiosa. Durante muito tempo a filosofia praticamente se restringiu às questões teológicas, a desenvolver aspectos de justiça, bondade, etc., mas dentro de um contexto mais teológico. Então havia essa mistura de ideias aí. Com o iluminismo, a Revolução Francesa, enfim, fatos um pouco mais recentes na nossa história, aí a gente conseguiu se libertar um pouco disso e a ciência e também a filosofia conseguiram começar a caminhar com pernas próprias, fazer perguntas, propor respostas e aí criar o seu caminho. Claro que às vezes existe esse atrito entre elas e aí a gente para e pensa o que que vale mais? A resposta científica, a filosófica ou a religiosa? Vejam uma questão religiosa e científica. Existem religiões que proíbem transfusão de sangue, doação de órgãos e coisas assim. Porque dentro da ideia isso faz sentido no sentido de que é melhor a pessoa se manter pura e intacta para ganhar uma vida eterna boa do que ela agredir um corpo que lhe foi dado por Deus e aí não ser mais merecedor dessa vida boa no futuro. Então, de certa forma, é um conhecimento religioso que embasa uma atitude de vida mas que vai contra um conhecimento científico ou melhor, não é que vai contra mas ele não faz uso de um conhecimento científico em detrimento de uma escolha pessoal que a pessoa fez para a sua vida futura. Então, existem muito esses embates. Agora, com essa pandemia a gente está passando muito essa ideia. Nós temos aí uma crise que precisa ser resolvida então os médicos nos dizem o que fazer para evitar o contágio como fazer o tratamento e assim por diante. Por outro lado os economistas vêm e nos dizem quais são as consequências do isolamento social quais serão as consequências para a economia para a diminuição da riqueza no mundo a perda de empregos o aumento da fome e assim por diante. Então, vem os humanistas e dizem puxa, mas alguns grupos não podem parar porque eles são importantes demais para a nossa sociedade e aí vem o papel tão valorizado dos médicos das pessoas que cuidam da nossa cidade das pessoas que produzem nossos alimentos enfim que continuam garantindo a nossa existência. Então, existem também essas restrições. Por outro lado é interessante a discussão sobre os templos e as igrejas. Essa discussão é atividade essencial não é atividade essencial é interessante que a sociedade como um todo dá uma resposta de que é. Então, dentro de certos cuidados dentro de certas normas são permitidos algumas atividades religiosas porque entende-se que aquilo é importante para a pessoa para que ela dê significado para a sua vida para que muitas vezes ela saia de uma crise para que ela consiga entender às vezes uma tragédia familiar que a cometeu e ela precisa desse conforto. Então, é interessante essa ideia dos templos e das igrejas se devem ou não abrir se são ou não são essenciais porque não é só uma questão de conta é uma questão que se baseia em todo um contexto social e religioso. Então, essa pandemia está nos trazendo uma série de questões bastante atuais. Claro que as questões da medicina que dizem a relação a contágio a contaminação quem vai resolver são os médicos os profissionais da saúde que vão nos orientar. porque aí a gente remete agora a ideia de ciência. Se a ciência chegou a essa conclusão se toda a experiência acumulada através de anos de pesquisa mostram que esse é o melhor caminho então não tem porquê a gente contradizer o que a ciência está nos dizendo. Quando a gente pega um automóvel por exemplo eu sei que o automóvel é um fruto da ciência eu entro nele e faço dele o uso que eu quiser. Eu posso, por exemplo dirigir com cautela seguindo as leis de trânsito e assim por diante e aí continuar o meu caminho sem colocar em risco a minha segurança nem a dos outros. Existem pessoas que fazem a opção por usar o automóvel de uma forma de obter um prazer ou uma sensação ou algo assim. E aí começam a acelerar muito acima do limite de velocidade colocam em risco a sua existência à existência de outros e acabam causando tragédias como recentemente ocorreu aqui próximo da nossa cidade. Vejam que é o mesmo automóvel o mesmo objeto científico criado pela ciência mas o uso que se fez dele foi de uma escolha pessoal a pessoa assumiu aquela escolha ela fez aquela opção. Então vejam a incoerência às vezes entre o propósito de um objeto que é o transporte e o uso que se faz dele. Então passa a haver uma incoerência entre os conceitos aqui. Por isso que a gente trabalha sempre a coagência. Uma ideia muito importante quando se fala em coagência é que nós cada um de nós ele é único. A gente trabalha aqui entre ciência, filosofia, religião dividindo as áreas mas cada um de nós é único e a gente transita entre essas três áreas e o ideal é que a gente transite de uma forma coerente sem haver disputas internas ou sem haver mudança de opinião conforme os nossos interesses e assim por diante. E aí a gente parte para a ideia da coerência a coerência interna. O ser humano o espírito ele é único ele não é divisível então a gente não pode pegar um espírito e dividir duas ou três partes da mesma forma o conhecimento que ele detém ele é único e não pode ser dividido então a gente não pode dizer essa pessoa é um cientista ela não entende nada de religião não entende nada de filosofia e a mesma coisa através de um filósofo ou alguém que estuda a sociedade alguém que estuda as relações humanas dizer essa pessoa não entende nada de ciência ou um líder religioso dizer que ele não se preocupa com as outras áreas na verdade a gente em graus diferentes cada um tem o seu a sua graduação conforme o seu caminho evolutivo uns nessa encarnação ou em outras resolvem se dedicar mais ao estudo da ciência e se tornam o que a gente chama de cientistas nem por isso eles deixam de ter sua parte religiosa sua parte filosófica e assim por diante com todas as áreas agora essa coerência interna a pessoa tem que ter como nós estamos somos seres em evolução a gente não tem essa coerência se a gente tivesse seria tudo muito fácil não haveriam conflitos não haveriam disputas não haveriam guerras provavelmente porque todo mundo iria tomar as melhores decisões dentro de uma coerência interna mas justamente porque nós não somos completos nós estamos em evolução nós estamos em aprendizado às vezes ideias diferentes nossas causam reações diferenciadas em relação a outras pessoas e às vezes em relação a nós mesmos por exemplo um estudioso resolve ler dez livros sobre caridade mas se ele realmente não for a campo e fizer a caridade ele não pode ser dizer uma pessoa caridosa a pessoa caridosa é aquela que é internamente caridosa não importa quantos livros quantos conceitos ou quanto ela já estudou sobre isso claro que estudar o conceito de caridade amplia bastante a nossa visão de repente aquilo que eu achava que era caridade ao conversar com outras pessoas ao observar o que as outras pessoas fazem o meu conceito se amplia a gente vai ampliando os conceitos mas a gente não deixa de ser nunca o que é o espírito é um ser singular e irredutível é o que se chama de irredutibilidade do singular ou seja nós somos singulares a gente não pode ser dividido e também não podemos ser mesclados dois espíritos num novo e somos irredutíveis no sentido de que o que eu alcancei isso jamais poderá ser tirado de mim não tem como tornar um espírito menos do que ele já é a gente sempre está evoluindo para mais nunca para menos e como que a gente pode adquirir essa coerência é justamente esse é o nosso grande desafio então nós estamos aqui para trabalhar esses consertos e sermos desafiados para diminuir nossa coerência a gente trabalhar dentro do plano em que nós estamos dentro da nossa família do nosso trabalho da nossa sociedade e assim por diante vendo as demandas de todas as pessoas e tomando atitudes através do nosso livre-arbítrio a gente pode escolher que atitude tomar nessa situação eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo aí a gente tenta dentro de todo o nosso conhecimento dentro do melhor possível dentro daquilo que eu valorizo como importante para a minha existência eu tomo uma resolução e sigo firme nessa resolução se eu vou atingir o meu objetivo pode ser que sim pode ser que não quer eu atinja quer eu não atinja eu estou aprendendo com isso porque no caminho com certeza vem outras variáveis que eu não tinha pensado e que me obrigam a repensar no sentido tanto de ficar mais firme naquela decisão ou às vezes parar e mudar quando a gente percebe que não é o melhor caminho a ser tomado o que é importante a gente observar é que existem daí as pessoas que se especializam em uma ou outro segmento do conhecimento então assim como ninguém duvida da existência de um telefone celular ou de um automóvel não tem como duvidar da existência mas como é que a gente vai duvidar da efetividade por exemplo de uma vacina se existem grupos de cientistas pesquisadores que independe do grupo o conhecimento como eu falei ele funciona em qualquer lugar do planeta em qualquer situação porque é um conhecimento científico ele não depende do ser humano ele é um conhecimento se ele funciona já foi provado como que a gente vai colocar em xeque esse conhecimento a gente só poderia fazer isso caso a gente fosse a campo criar uma nova teoria fazer novas experiências e assim por diante mas quando a gente começa a dizer isso não dá certo isso dá certo isso não é bom isso é bom na verdade no fundo é muito mais uma opinião do que uma certeza só que o problema é que algumas pessoas elas colocam opiniões como se fossem certeza e aí vai a falta de coerência e vai o nosso desafio de saber filtrar isso aí então é um grande desafio como é que a gente faz isso pensando tendo boa vontade usando a nossa capacidade crítica o nosso raciocínio e também o nosso sentimental que também é uma grande ajuda é uma ferramenta muito importante que nos ensina o caminho certo a seguir e aqueles sentimentos bons aqueles sentimentos que nos deixam alegres felizes contentes com aquela sensação de que fizemos o bem eles são sentimentos que nos indicam que provavelmente eu estou no caminho do bem mas se a gente toma atitudes que nos causam angústia nos levam a raiva ou causam esses sentimentos em outras pessoas talvez seja na hora da gente parar repensar e com coragem mudar às vezes a atitude a coragem é muito importante a gente tem que ter a coragem de se enfrentar se olhar e mudar a atitude não é uma coisa fácil mas eu acho que é um dos grandes desafios aqui da nossa existência então agradeço a atenção de todos e aí se tiverem alguma pergunta eu fico à disposição para responder Alexandre a gente tem uma pergunta do Celso Valejo ele pergunta assim qual a dificuldade que ocorre em uma religião onde a ciência é ausente como acontece em algumas que se dizem espiritualistas essa é uma pergunta muito interessante obrigado Celso e é uma coisa que tem sido bastante discutida e bastante debatida e inclusive leva às vezes a posições extremas mas se a gente for parar para pensar não há essa necessidade de forma nenhuma então como a gente viu e a gente observa o aspecto da nossa vida é bastante complexo nós temos uma vida religiosa no sentido que nossa vida tem um propósito ela deve ser orientada em uma certa direção nós temos toda a questão da filosofia que nos ensina ou tenta nos mostrar ou nos fazer pensar como fazer as melhores escolhas como separar as coisas certas das erradas e assim por diante e nós também estamos numa vida que é científica isso não tem como negar basta olhar a nossa volta e a gente vê toda a construção que a ciência nos possibilitou desde a eletrônica a construção de casas a agricultura e assim por diante que possibilitam a nossa vida como ela é hoje então eu acho que o problema está em quando a gente tenta misturar essas coisas na expectativa de que uma religião dê respostas científicas ou que orientem nossa vida na ciência ou vice-versa também uma postura excessivamente científica acaba negando fazendo a negação das religiões eu acho Celso que são esferas diferentes então o que é da ciência a ciência responde o que é da religião a religião responde e assim por diante e as três esferas elas são importantes para compor a nossa vida a nossa existência agora vejam às vezes uma possibilidade científica ela pode não ser usada exatamente da melhor forma pode haver essa possibilidade é o exemplo dos explosivos ou das fake news ou das armas e assim que no princípio eram para proteger o ser humano e hoje mais causam o mal do que protegem e assim por diante então pode ser que alguma religião ela tome alguma orientação oriente as pessoas daquela comunidade a seguir essa ou aquela ideia fazendo o não uso de uma ciência mas aí é uma questão mais moral eu diria devido ao mau uso que pode ser feito daquilo do que científica de qualquer forma então acho Celso assim que não há um conflito ou não deve haver um conflito nós estamos caminhando para isso infelizmente existem ainda no mundo países em que a visão religiosa domina muito mais do que qualquer outra visão social ou científica e a gente vê que a vida nessas sociedades é bem diferente por exemplo da nossa vida aqui mais no ocidente mas eu acredito assim que nós somos um todo e nós estamos caminhando sempre nas três esferas então cada pessoa por si ela vai se apoiar no seu conhecimento da sua religião no conhecimento científico das coisas que acercam que possibilitam a sua vida ela vai se apropriar daquilo que ele faz bem que ela acha que é importante para ela e a parte filosófica também que vai ajudar ela a fazer as suas escolhas mas que a gente não deve fomentar de forma nenhuma o conflito entre as esferas então não havendo mais perguntas eu agradeço a participação de todos e ficamos à vontade se alguém quiser colocar mais alguma pergunta a gente vai respondendo ao longo da semana obrigado e aí